Hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com a doutora Mariana Cáquia. Doutora Mariana, muito boa tarde. Boa tarde. Já começo te dando os parabéns pela aprovação desse exame do AB. Obrigada. Doutora, como que foi a emoção de ver o seu nome lá na lista dos aprovados no dia que saiu o resultado? Chorei. Eu já havia tentado no penal várias vezes e foi pra mim uma surpresa até porque entrar com recurso também foi uma surpresa. Eu achei importante isso porque eu tinha desanimado na hora que eu vi o resultado e desanimei. Aí apareceu lá o mapa do direito e aí o meu amigo me deu maior força e graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei com dúvida também, né, se ia dar certo, se não ia dar certo, se eu ia ser enganada. Aí eu algo assim. Ah, é normal. Essa apreensão, ela é realmente normal, mas que bom que deu tudo certo. O nome apareceu na lista. Tói de parabéns. E imagino que deve ter comemorado bastante, né? Sim. Sim, com meus amigos, minha família, foi muito importante. Coisa boa. Meu chefe me deu maior apoio e foi top pra mim. Já trabalho na área, né, mas precisava dessa carteira. Muito bom. E eu também fico muito feliz, muito satisfeito de poder ter ajudado pra que você conseguisse obter essa aprovação. Sim. Inclusive eu tenho um amigo que precisava de 85 décimo, ele não conseguiu. Ele também entrou com recurso, não consegui e ele fez melhor prova do que eu. Eu disse, por isso que você não fez pelo mapa do direito? É, ele encontrou e foi por outro rumo. E eu não sei qual foi agora. E ele ficou também de recorrer à decisão. Não sei qual foi o resultado dele. Mas eu fiquei feliz. Não fui atrás do 5. Por falar em nota, qual que tinha sido a sua nota antes do recurso? Era 5,35. 5,35. E depois do recurso ficou com qual nota? Eu fiquei com a nota que eu merecia mesmo, porque eu disse que eu precisava só disso pra passar. Fiquei com 6. Foi um momento muito difícil, eu não ia fazer a prova na sexta, estava em dúvida mesmo, muita luta mesmo, emocional. Ixi, muita situação difícil. Mas eu sou teimosa e acabei realmente fazendo. E cheguei a esse... Eu disse, não é possível 65 décimo, ficar reprovada por 65 décimo, um absurdo. E eles não pontuaram também uma questão minha, né? Me acertaram e eles não pontuaram. Foi isso também que me deu mais força de entrar com o recurso. Eu agradeço muito a vocês. Porque mandaram pra eu ver, né? E isso pra mim foi algo confiável. E isso eu gostei bastante. E quando esse é o resultado, eu posso agora falar, né? Bem, dizer, olha, quanto precisar, pode fazer, né? Pelo mapa do direito, pelo advogado que estava ali, que me deu força. E eu estou aqui agora pra dar entrada na carteira, né? Na descrição mesmo, principal. Já estou providenciando tudo isso e vai dar tudo certo. Ai, que bom. Ótimo. Como que você conseguiu encontrar a gente? Já conhecia o mapa do direito? Já acompanhava os vídeos? E por que que resolveu confiar no meu trabalho? Pois é. Na hora que saiu o resultado, né? Que eu fui lá ver a preliminar. Ai, apareceu sobre recurso. Ai, apareceu. O primeiro que aparece na internet é o mapa do direito. Ai, veio outro. Eu fiz outras pesquisas também, né? Por outros advogados, por outros... E eu disse, não, não. Eu vou nessa. Eu vou aventurar. Eu vou tentar. Eu acho que eu já tinha ouvido falar em mapa do direito. Eu vou entrar pelo mapa do direito. E fiz o controle falando, né? Fiquei com dúvida, fiquei com medo. Mas aí eu liguei. O rapaz que me atendeu foi muito bem. Muito prestativo. E graças a Deus vocês me ajudaram a chegar lá. Coisa boa. E então explica pra gente como que foi todo esse processo. Entre você ter entrado em contato com a gente. A elaboração do seu recurso. A gente ter enviado até quando você protocolou o recurso. É, não entendi a pergunta. Pra explicar pra gente como é que foi todo esse procedimento. De você ter entrado em contato. Como que foi esse contato com a gente mesmo. Depois esse recurso que você recebeu. Eu vi na internet. Eu acessei, liguei pro número que estava lá. Aí veio o zap, né? O whatsapp. Entrei em contato. Mesmo assim, ainda estava em dúvida. Aí no outro dia liguei. Aí o rapaz disse, não, já recebeu, tal. Porque eu mandei por e-mail também, né? E foi o zap por e-mail. Ele, não, já recebeu. Vou dar maior força pra você, tal. Isso também me fez ter mais confiança. Eu falei com a pessoa mesmo. E aí no outro dia, ele disse que ia ter a resposta, né? Eu disse, olha, eu tenho prazo. Eu acessei acho que no dia 12. Eu tenho prazo até o dia 14, tal. E aí, graças a Deus, chegou no momento que vocês mandam a resposta. Ele tá mandando a resposta por e-mail. Até as 18 horas e pronto. Porque eu não sabia como mandar, né? Aí, graças a Deus, vocês mandaram pra mim. Eu vi pelo e-mail. E fiz aquilo que deveria fazer mesmo. Todo procedimento que vocês me deram. Foi todo passo a passo. Foi bem fácil, bem prático. Entendeu? Isso pra mim foi muito bom mesmo. E deu tudo certo. E foi muito, foi muito didático. Entendeu? O passo a passo foi didático pra mim. Cada momento que vocês passaram. Ali mesmo, na princípio, achando que eu não ia conseguir. Consegui fazer. E aí foi lá, protocolado. Aí sai que alívio. E aí veio a ansiedade, né? Pro dia 26. Eu viajei pra relaxamento pra ver se tirava da minha cabeça isso. Cheguei no dia 25 com uma ansiedade louca pro dia 26. E graças a Deus, dia 26, quando eu vi meu nome. Ai, Jesus. Eu chorei sem querer chorar. Foi uma emoção só. Porque já havia tentado várias vezes, né? Aí foi só, eu fiz uma mudança. Eu estudei até pelo Estratégia Concurso também. Estou até fazendo propaganda, né? Estratégia Concurso. O meu professor de civil foi muito importante pra mim nessa caminhada. Como eu lhe falei, eu poderia ter tirado uma nota maior. Mas, viu, deu muita, muita batalha mesmo. Em todos os aspectos de tempo, de concentração. Eu pensei de realmente desistir de fazer a prova, sabe? É só em maio. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Coisa boa. E daqui pra frente, como que vai ser a sua vida? Vai advogar mesmo? Quais são os seus planos aí pro futuro? Olha, eu sempre dizia assim. Eu tô chegando naquela fase, né? Dizia, meu Deus, o tempo passa. Quem é jovem tem muito mais expectativa. Eu, particularmente, eu fiz direito pra advogar. Eu não tô pensando em concurso público no momento. Quem sabe, né? Mas é advogar. Foi esse o meu objetivo, fazer direito. Eu já tenho uma graduação. Vivo até economia. E aí eu fiz direito, realmente, com um objetivo. E o alvo é esse. É advogar. É me aperfeiçoar. Entendeu? Se no civil ou no penal, eu ainda tô indecisa. Porque são duas áreas que eu... O penal, eu digo isso que eu sempre apanhei, né? A minha paixão é o penal. Mas é de tanta idade, assim, mais pra tantas emoções. É o que eu sempre brinco, né? Mas o civil também me trouxe o segundo amor. E tem coisas muito importantes na área civil que me atraíram. E aí eu tô ainda indecisa. Quais os dois ramos eu vou me aperfeiçoar, vou fazer uma pós. Perfeito. Pra gente poder finalizar, eu queria pedir pra que a senhora deixasse uma mensagem, uma palavra, alguma dica pra quem tá ainda nessa busca, nessa batalha, pra quem tá estudando, pra conseguir essa aprovação no exame do AB. Olha, a dica, vou colocar por mim, né? É persistência. Porque muitas pessoas tentam... Na primeira fase que eu fiz a prova da ordem, eu passei na primeira fase. Só que eu não tive tempo de estudar bastante pra fazer a prova da segunda fase. Acertei a peça. Toda vez eu acerto as peças, mas eu sempre me acabei nas perguntas. Então, eu creio que é a persistência, a dedicação. E dá um tempo mesmo pra aprender. Não apenas memorizar. Aprender. Porque quando nós aprendemos, é mais fácil no momento de fazer a peça e até mesmo responder as questões. É processar isso, entendeu? Ler, reler, ler, reler. E se tiver que fazer um curso, faça. Porque é importante esse conhecimento passado pra nós. Porque ser autodidata é importante, mas não funciona se você não tiver um tempo exclusivo pra estudar. Então, a dica é persistência e ir em busca do sonho. Não desistir. Porque eu tinha pensado em desistir, mas eu sou teimosa e fui... Eu digo assim, Deus me deu a força pra ir adiante, entendeu? Eu nem bebi nem água no dia da prova. Fui cinco horas fazendo prova, cinco horas sem beber em gole de água. Só realmente ali, concentrada. Ainda assim, eu tirei uma nota que não era tão a nota esperada, mas eu agradeço a Deus de ter chegado a tirar essa nota. E digo pra todos, seja jovem ou quem tá na minha idade, ou quem já passou da melhor idade. Sonho se luta, sonho se conquista. E para isso eu tenho que ter disciplina, tenho que ter dedicação e persistência. Essa é a dica. Estudar também. Estudar, estudar e procurar um bom curso. Também pra fazer. Bons professores estão sempre ali pra nos ajudar. Isso é incentivador. Perfeito. Doutora Mariana, muito obrigado pela participação. E mais uma vez, parabéns pela sua aprovação. E obrigado pela ajuda que vocês me deram. Oh, meu Deus. Agradeço a Deus que Deus abençoe vocês poderosamente. Pra ajudar outras pessoas que virão. E pode acreditar que eu sempre vou dar essa dica do mapa do direito de vocês aí pra ajudar aqueles que realmente, ou estão sem esperança, até mesmo, de ir atrás daquilo que podem ter. Como esse meu amigo. Se ele tivesse falado comigo antes, eu teria dado a dica que a gente deve estar aí com a carteirinha dele também. Perfeito. Eu agradeço. Bora, Sama. Muito obrigado. E pra você que está assistindo, espero que você tenha se inspirado aí na história da doutora Mariana. E persista realmente, porque a sua aprovação, ela está mais perto do que você imagina. E claro, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação. Eu não aboço.